Ah não, tem que ter aquele bicho pra atrapalhar Ó, atira na direita aqui Ué, por que com essa pistola aqui ele não usa o lance da habilidade dele? Porque aquilo lá, as habilidades são aleatórias Não, é do personagem Aqui ele usa da mãozinha assim que atira rápido É aleatório essa habilidade, não é personagem Sério? Não sei o que eu tô falando É, tu pode tanto ter uma habilidade de revolver Com a probabilidade, sei lá, de pegar a pista mais rápido Não é? Mas tava vindo aquela de pistola direto Eu achava que era dele Não, não é Acho que a gente vai pra próxima pista Porque ali tem um bicho, né Eu acho que tem um player ali Aonde? Que lado ali, ó Vamos lá investigar então Não foi o tiro de lá? Acho que foi de lá Parece de lá É um boss aqui, é verdade Eles devem estar no boss E estão aqui Vou ter que matar esse bicho do fogo que tá Eles vão saber que a gente tá aqui Ah, mas eu não tenho outra escolha Olha o bora O cara tá na janela ali No segundo andar Tem um embaixo também Ele fugiu Calma aí que eu vou me curar Matou o cara da janela? Eu acertei, não sei se eu matei Joga fogo lá Não sei se pegou Não sei se pegou, mas Era mais ou menos onde tava o cara Tá aqui dentro, tá aqui dentro Aqui, aqui Matou Foi esse que fugiu? Foi Com chapéu Foi esse Nossa, olha como é que ficou a arma dele aqui Ou é só pra mim que essa 12 ficou Tá, tá assim mesmo Tomou, Viagra, 12 E o de da janela E o de da janela Matei também? Acho que sim Foi turno aqui Não li, meu irmão ia ficar faceiro com a 12 E não tem cara aqui Porque se a gente segurar a tecla E Tá branco o boss Significa que não tem play Ah, filha da mãe As vezes tu segura a tecla E Pra ver se não aparece um vermelho E é esse revolver que tu tá É um revolver 12 Se tu apertar a tecla X Ele puxa pra 12 Acho que é a tecla X Nossa, mas foi ótimo matar o cara da janela ali Foi meio que no susto Olha o cara ali Quando eu vi Quando eu vi É meio perto Deve tá a gente chegando aqui Nossa, a área é chata, hein Foi Para um pouquinho Para um pouquinho Para aí Para aí Agora não tem como saber se tem play ou não Que agora Não, porque eu acho que Eu acho que tem passos a mais do que o seu, sabe Ó Eu acho que vai chegar alguém aqui Vai Tem bala aqui Tá escutando? Para aí Para aí Para aí Só tem munição de pistola Agora Pega aqui Não dá mais E pegou a outra? E pegou a outra? Nossa, mas é um lugar bem desgraçado aqui Ah, eu vou trocar a arma aqui Com a do cara Pelo menos tem munição Ah, eu vou ficar nessa escada aqui Tomando ponto Acho que eu vou ficar aqui Do lado do boss aqui Com o revolta Tem play aqui Tem play Uhum, eu ouvi Tá precisando morrer aí Vem cá me ajudar Vem cá me ajudar Que que foi? Tomou dano? Não Que que foi? Ele tacou uma Um flash Ó Mas não Ele atirou em quem? Ali ele Ô, Euron Toda vez fica na janela Velho Meu Deus, Euron Vou tentar te reviver Toma Será que tem outro? Será que eu não sei se tem outro Vou tentar te reviver? Se cura aí Não tenho Aí eu te curo Oi? Tá curando Deixa eu ver se tem play aqui Não tem? Pode pegar o presente aí A saída é aqui A saída é aqui Pegou? Pegou? Pegou Vamos sair daqui Não é pra esse lado não É pra esse lado Não é pra esse lado Problema não Caraca, eu matei o cara Num susto Eu não sabia se ele ia vir pela escada Ou pelo lado Pelo jeito não tem ninguém aqui Foi maravilhoso Hã? Foi ótimo Deu bom Deu bom A partida eu sei lá Eu matei dois Matei aqueles dois Sim E ainda matei esses dois aqui do final E deixou a doze feliz lá Hã? Ah, cara É que é uma arma potente O cara atrás de tu É um zumbi É, eu tô hein Será que vai ter alguém atrás da gente? Parece que eu tô usando a poder Não tem ninguém Também não vi ninguém não Usei um pouquinho aqui do poder Só que tu atirou? Sim, foi Ah, não é assusta não Achei que tinha sido o play Ih, nem peguei o loot dos caras A gente vai conseguir A gente vai conseguir E quase matei aquele cara lá na outra O que te matou lá com a flechinha lá Sim Se eu mato lá A gente consegue ainda resolver ainda a partida Já tinha muita gente ali, velho Naquela lá